Mudando um pouquinho de assunto, nesse período de férias, muita gente passeia e curte esse momento de descanso com a família. E é agora que os bancos de sangue dão uma esvaziada. Quase meio litro de um líquido precioso para a vida humana e capaz de salvar outras vidas. Estima-se que uma bolsa de sangue possa salvar até quatro vidas. Então, quando a gente faz 35 bolsas aqui em Lorena, na verdade, nós podemos salvar até 140 pessoas, o que é um número razoável. Doação que, de acordo com o Ministério da Saúde, vem dos jovens a partir dos 29 anos. Eles representam 59% do total. Eu faço curso de enfermagem e queria doar sangue. Para quem já doa, vale o lembrete de que homens podem realizar a cada 60 dias uma nova doação. Já esse tempo para as mulheres é um pouco maior, de 90 dias. Até 69 anos a pessoa pode doar sangue. Dos 16 e 17, a gente pede a presença do responsável legal aqui acompanhando. A pessoa tem que ter mais de 50 quilos, um bom estado de saúde, ter tido uma boa noite de sono na véspera que antecede. Não ter feito a ingestão de nenhuma bebida alcoólica na véspera da data doação. E é importante ressaltar também que não é recomendável fazer a doação em jejum. Aumentou sim o número de doadores de sangue entre 2013 e 2014. Mas em 2015 esse número diminuiu. Apenas 2% da população brasileira é doadora. Ainda há muito espaço, principalmente nesse período de férias. No fim de dezembro, o Ministério da Saúde lançou uma campanha para reforçar a importância das doações. E que nesse período de férias pode ser uma boa oportunidade de novos doadores. Não estou fazendo nada no momento. Ajudar outras pessoas, né? Doando sangue. Porque a gente sabe que aqui no Brasil é bem difícil as pessoas serem doadores. Então, fazer essa boa causa, né? Vale a pena. Obrigada.